São tantas marcas que já passei parte do que eu sou agora Mas ainda assim me vira toda a lanterna dos alfogados Tô te esperando, e se não vai demorar É um show bem especial, bem particular na verdade Esse repertório é parte de um repertório muito maior De canções que eu cantava na minha infância e na minha adolescência Então achei ótimo, ela conseguiu mostrar as músicas que ela ouvia Durante a infância, adolescência, a essência dela musical mesmo Foi sensacional, ela conseguiu resgatar as músicas de antigamente Conseguiu passar um pouco das referências dela Ter o jeito dela na música, os arranjos dela, achei muito legal Ela canta desde a música bossa nova até o rock Com a mesma capacidade, ela é maravilhosa Eu acho que ela fez um repertório muito doido, muito legal Música gringa, alguns artistes brasileiros No geral, achei tudo muito bom A Maria Gadu, ela sempre arrasa Docinha, mega, faz o showzaço Achei muito bom, mais voltado pro rock Mas gostei muito, voz maravilhosa como sempre Eu tenho uma energia incrível, a banda incrível Você vê que o pessoal se envolve no final Já tava todo mundo quase subindo no palco Música 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 Música